O Estouradinho da Mente Estourou papai Isso é Chicão do Pirate Daquele jeito Bala cara pra dar Tchaca, tchaca, tchaca Não tô nem aí para o que os outros vão falar Tô solteiro sim, respeita porra Não tô nem aí para o que os outros vão falar Tô solteiro sim, respeita porra Tô solteiro, é só balhão Tô solteiro, é só balhão Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copão Tô solteiro, é só balhão Tô solteiro, é só balhão Me perdeu quando teve que azar a minha assultação Tô solteiro, é só balhão Tô solteiro, é só balhão Me perdeu quando teve que azar a minha assultação Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copão Tô solteiro, é só balhão Tô solteira, é só o bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soltação Tô solteira, é só o bailão Tô solteira, é só o bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soltação Estourou de novo Alô, Marce Drive, velho Vai lá, Marce Drive pro Brasil, alô, Anson Alô, Igor das Teclas Nome das show, ricos, promoções e eventos Não tô nem aí para o que os outros vão falar Tô solteiro sim, explica pra mim Não tô nem aí para o que os outros vão falar Tô solteiro sim, respeita a porra Tô solteiro, é só o bailão Tô solteiro, é só o bailão Estourou de novo Não tô nem aí, sinto gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu corpo Tô solteira, é só o bailão Tô solteira, é só o bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soltação Tô solteira, é só o bailão Tô solteira, é só o bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soltação Não tô nem aí se tu gelou meu coração, não Não tem melhor gelo pra botar no meu pão Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azarar minha soltação Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azarar minha soltação Alô, De Amor, os dos médicos tamo junto, é nóis Alô, Leandro Alô, Lutos tamo junto, é nóis Alô, Júlio Alô, Berga Alô, Júlio César Estourou de novo Estourou papai Isso é chicão do piselo Daquele jeito Em nome das show, hits, promoções e eventos, tamo junto é nóis Tchaca, tchaca, tchaca Mas ela diz que eu sou safado e não curto o D18 Ela diz que eu sou safado e não curto o D18 Mas não sabe ela que o novinho faz gostoso Mas não sabe ela que o novinho faz gostoso Toma a catucada dos moleque de D18 Toma a catucada dos moleque de D18 Toma a catucada dos moleque de D18 Nós não é papai anjo, mas nós curte o D18 Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto Então, baixe quando eu vou por cima porra Soca com o tempo por baixo Então, baixe quando eu vou por cima porra Soca com o tempo por baixo, aí Baixo, baixo, baixo Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Tá botadavorportada Tockada, violenta Disirir nessa fogueta Catucada, velho, toma, 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 toma Tô botada, botada, catucada, violeta, desceri nessa fogueta, catucada, violeta Alô, maçã, tá esse dedo terrorista, tamo junto, é nóis Alô, King, pra casa, alô, Jeff Mix, tamo junto, ó Alô, Jeff, 15, 10, dia 15, 10, daquele jeito, papai Mas ela diz que eu sou safado e não curto o D18 Ela diz que eu sou safado e não curto o D18 Mas não sabe ela que o novinho faz gostoso Mas não sabe ela que o novinho faz gostoso Toma catucada dos moleque de D18 Toma catucada dos moleque de D18 Toma catucada dos moleque de D18 Nós é papai anjo, mas nós curto o D18 Nós é papai anjo, mas nós curto o D18 Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto Então bate quando eu vou por cima, soca com o tempo pro moço Então bate quando eu vou por cima, soca com o tempo pro macho Aí bate, 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 bate Toma essa botada, botada, catucada, violeta Te tirei nessa fogueta, catucada, violeta Alô, machucado, tamo junto a nós É o melhor do Brasil Alô, Anderson Daquele jeito Alô, rei do paredão, tamo junto Estourou de novo